Olá, bom dia, eu sou Thaisa Dias e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta terça-feira, 6 de março. E a gente começa esta edição conversando ao vivo com o repórter Ney Pereira, que está no Palácio do Planalto e tem informações sobre a agenda de hoje do presidente Michel Temer. Olá, Ney, bom dia para você. Bom dia, Thaisa, bom dia a todos. Olha, Thaisa, daqui a pouco, às 10 horas da manhã, o presidente Michel Temer recebe aqui no Palácio do Planalto o presidente do Conselho de Administração do Bradesco, José Carlos Trabuco, e o diretor vice-presidente do PANCO, Otávio de Lázaro Júnior. Às 10 horas, o encontro será com o senador Eduardo Braga, do Amazonas, e às 3 da tarde, com o deputado Jarbas Vasconcelos, de Pernambuco. Mudando de assunto agora, duas novas áreas de conservação vão garantir a preservação da vida marinha em áreas a mais de mil quilômetros da costa brasileira. As novas unidades de conservação foram anunciadas durante uma reunião que contou com representantes do Ministério do Meio Ambiente, ativistas ambientais, com o presidente Michel Temer aqui no Palácio do Planalto. Entre os presentes nessa reunião estava a oceanógrafa norte-americana Silvia Yarley, que é presidente da Mission Blue, que é uma entidade que busca salvar os oceanos de várias ameaças, como a pesca predatória e os resíduos tóxicos. Segundo o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, a transformação das áreas em unidade de conservação deverá ser formalizada no próximo dia 18, durante o Fórum Mundial da Água, que ocorre aqui em Brasília. Vamos ver mais detalhes na reportagem. O ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, anunciou grandes áreas de proteção nos arquipélagos de São Pedro e São Paulo, em Pernambuco, e de Trindade e Martim Vaz, no Espírito Santo. Um grande ganho para o Brasil, histórica essa decisão do governo. Nós vamos sair com essa criação dessas unidades de conservação marinha de 1,5% de proteção para 25% de proteção, cumprindo dessa forma os objetivos estratégicos que foram apontados. O decreto só poderá ser publicado após o fim das audiências públicas sobre o tema, com término previsto para 10 de março. O ministro explicou que as áreas serão mistas. Em algumas regiões serão permitidas atividades econômicas reguladas, e outras serão transformadas em monumentos naturais que não podem ser economicamente explorados. O decreto do presidente vai assinar, e nossa intenção é que no Fórum das Águas, que vai ser realizado aqui em Brasília, dia 18, o presidente anuncie essa criação das unidades de conservação marinha. Durante um anúncio, a bióloga marinha Silvia Early, presidente de uma importante organização internacional de preservação, afirmou que os lugares foram escolhidos pela evidência científica de sua importância biológica, geológica e estética. Mas esse é um momento ímpar, onde nunca antes na história passamos a reconhecer o valor econômico, ecológico, o valor em termos de segurança e também os benefícios na forma de saúde, que advém de mantermos esses locais, tanto em terra quanto em mar, em devida segurança. Cabe registrar que este governo, neste momento, faz algo não só em prol do Brasil, mas algo que também ajuda a salvaguardar a própria existência humana. O Ministério da Saúde alerta para a falta de sangue nos hemocentros de todo o país. Nesta segunda-feira, o ministro Ricardo Barros fez um apelo para que a população colabore com os bancos de sangue. Estamos convocando a população para fazer doação de sangue. É muito importante esse processo, é natural também, nessa época, houve aí férias e as pessoas mudam a sua rotina, acabaram não fazendo as doações regulares. Mas nós precisamos, sim, sensibilizar a população para fazer as suas doações de sangue nesse momento. Nós temos, no Brasil, uma média de 3 milhões e 400 mil doações de sangue por ano, portanto, um volume muito grande, mas que precisa ser ampliado. No Brasil, apenas 16 a cada mil pessoas doam sangue. Então, é preciso sensibilizar as pessoas para que participem disso, não só quando tem parentes acidentados, vão doar sangue, mas, de um modo geral, colaborem para que a nossa hemorrede tenha a capacidade de estoque necessário para que a gente possa atender as emergências que acontecem, evidentemente, todos os dias na nossa rede hospitalar. Nós precisamos que a população colabore agora com os bancos de sangue e faça a sua doação. É um apelo feito pelo Ministério da Saúde para todos. Para doar, é necessário ter entre 16 e 69 anos. Além disso, é preciso pesar, no mínimo, 50 quilos e estar em bom estado de saúde. O candidato deve estar descansado, não ter ingerido bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores à doação e não estar em jejum. E hoje, o secretário especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Juvenal Araújo Júnior, esteve aqui na TVNBR e participou ao vivo do programa Por Dentro do Governo. Ele falou sobre o Observa Rio, criado para garantir os direitos humanos da população durante a intervenção na segurança pública do estado do Rio de Janeiro. Segundo o secretário, o observatório vai ter um trabalho permanente nas comunidades e todas as denúncias serão investigadas. A preocupação para que a população veja que qualquer tipo de violação que por acaso houver, ela tem um canal direto para as suas denúncias e um acompanhamento direto dos órgãos responsáveis por seus direitos. Eu vejo como um grande passo a criação do Observatório dos Direitos Humanos durante a intervenção no Rio de Janeiro. Nós teremos vários organismos e órgãos responsáveis, como o Ministério Público, Defensoria Pública. São órgãos que estarão lidando diuturnamente no acompanhamento e deliberação para que aquela pessoa, caso seja vítima de violação dos seus direitos, ela seja atendida. Nós teremos canais, como por exemplo, nós temos o Disque 100, em que a pessoa liga e faz a sua denúncia. Essas denúncias automaticamente serão direcionadas ao Observatório para que o Observatório, então, possa tomar as medidas necessárias. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto